Opa, tudo bem? João Pedro por aqui e no vídeo de hoje eu quero falar sobre a diferença de tráfego pago e tráfego orgânico. Muita gente me manda essa pergunta falando sobre qual que é melhor, quais são as vantagens e desvantagens, como que cada um funciona, então nesse vídeo eu vou tentar te passar uma visão geral desses dois tipos de tráfego. Bom, basicamente o tráfego orgânico é o tráfego grátis, que você vai conseguir ele basicamente com o YouTube, vídeos no YouTube, minisites, postagens no Facebook, usando fanpages ou usando seu próprio perfil, grupos no Facebook, OLX, tudo isso é tráfego orgânico. Por que ele é orgânico? Porque você não gasta nada para criar ele, você não tem que investir nada. No caso do minisite você investe um valor ali muito pequeno, que é a questão da hospedagem e do domínio, mas depois você não investe mais nada, então a maioria das pessoas considera isso aí tráfego orgânico. O retorno, o valor que você tem que investir é muito baixo, então isso daí seria o tráfego orgânico. Resumindo, como eu falei, tráfego grátis. O tráfego pago são anúncios que você faz, pode ser anúncio no Facebook, anúncio no YouTube, anúncio no Google, anúncios em redes de netvets como Tabula, Outbrain, você fazer parceria com digital influencers, pagar eles para estar fazendo vídeo no YouTube, postando no Instagram, no Stories, fazendo postagem no Feed mesmo, então isso seria o tráfego pago. Qual que é melhor para quem está começando? Eu acho que o tráfego orgânico é melhor para quem está começando, porque você não vai precisar de investir praticamente nada e se não der certo você não vai perder dinheiro. Então o tráfego orgânico é melhor. Mas às vezes ele demora um pouco mais para ter resultado, dependendo da estratégia que você usa. Por exemplo, você posta um vídeo no YouTube, não é porque você postou vídeo hoje que amanhã já vai começar a cair venda. Mas se você postar um vídeo bem feito, usar técnicas de SEO, técnicas de ranqueamento, daqui a um ou dois meses, esse vídeo pode estar bem ranqueado e você pode estar ganhando comissões todos os dias. Então estratégias de tráfego orgânico geralmente são estratégias de longo prazo, enquanto o tráfego pago é muito curto prazo. Você investe hoje, hoje você já tem resultado. Você investe amanhã, já tem resultado. Então isso também é uma diferença bem importante entre os dois. O tráfego orgânico é mais longo prazo, o tráfego pago é mais curto prazo. O tráfego pago, você tem que tomar bastante cuidado, porque diferente do tráfego orgânico, em que se você fizer errado, você não vai ganhar dinheiro, mas você também não vai perder dinheiro. Agora, o tráfego pago, se você fizer errado, você vai perder dinheiro, com certeza. Então é muito importante, antes de começar a trabalhar com tráfego pago, você pensar bem, estudar bastante sobre o assunto e principalmente tentar arranjar alguém que te ensine como fazer isso. Porque se você tentar sozinho, provavelmente você vai perder dinheiro. No tráfego pago isso provavelmente vai acontecer. Tem muita coisinha, muito detalhe. Então é até difícil você ver pessoas falando sobre tráfego pago, porque não é muito simples. Na verdade, as pessoas deixam um pouco difícil o tráfego pago da maneira que elas pensam. Eu, por exemplo, acho super tranquilo, porque eu tento fazer o meu tráfego pago, quando eu trabalho com tráfego pago, o mais simples possível. Não tem muitos passos, não tem muitas complicações. Eu tento deixar o mais simples possível, porque fica mais fácil de escalar se você trabalha de uma maneira simples com o tráfego pago. Então, para você que está começando, o que eu digo que você faça? Trabalhe com o tráfego orgânico. Assim que você começar a ter resultados, comece a pesquisar sobre o tráfego pago. Porque sem dúvida nenhuma, o tráfego pago é uma ótima forma de você estar escalando seus resultados e estar tendo mais resultados. Então, se você está fazendo uma venda por semana, uma venda por dia e você quer fazer mais vendas, o tráfego pago é uma ótima forma de você estar escalando, aumentando as suas vendas. E o que eu digo que você faça? Pega os seus resultados do tráfego orgânico e investe ali uns 20%, 30% do valor em tráfego pago, em cursos para aprender tráfego pago, em, sei lá, alguma coisa que vai te ajudar a trabalhar com tráfego pago e também no próprio tráfego pago, que seriam aí os anúncios. A melhor maneira hoje de trabalhar com tráfego pago é o que eu digo que seja o Facebook Ads, é o que tem mais retorno. Então, às vezes você investe ali 20 reais no Facebook Ads, consegue retornar 100 reais em vendas, às vezes você investe 40 reais e consegue 150 de volta. Então, o Facebook Ads é muito bom, mas você tem que saber mexer com ele, porque se você não souber, você com certeza vai tomar prejuízo e vai perder dinheiro. Então, é muito importante você, antes de trabalhar com essas redes de anúncios, antes de você investir dinheiro nisso, você estudar sobre o assunto. Eu vejo muitos alunos do meu curso, Programa 96, falam comigo assim, ah, João Pedro, será que eu, quando você cria uma fanpage, o Facebook meio que chama você para estar aí, é, impulsionando as publicações, né? Só que impulsionar a publicação, dependendo de como que você faz, não vale a pena, você só vai perder dinheiro. Então, você tem que tomar cuidado com isso. Não vale a pena impulsionar a publicação na maior parte das vezes. Você tem que fazer o que? Anúncio para conversão, não é um anúncio comum que você faz. Porque se você não faz para conversão, não tem como o Facebook otimizar, não tem como ele saber para onde está aí nas vendas, então, você provavelmente vai perder dinheiro. Então, você tem que tomar cuidado com isso, tá? Você que trabalha com tráfego pago, toma cuidado, pesquisa bastante antes, para você não fazer nada errado e não perder dinheiro, tá bom? Bom, então, nesse vídeo eu queria te explicar isso. Como você pode ver, é bem simples a ideia geral desses dois. Os dois funcionam muito bem. Eu faço os dois. Indico que você faça os dois também, tá? Como eu falei, para quem está começando, começa com orgânico, depois vai para o pago. Mas, os dois funcionam muito bem, tá? E você pode unir, como eu sempre falo, unir as duas estratégias, de curto prazo e de longo prazo. Aqui na descrição desse vídeo, eu vou deixar o link do meu treinamento, o programa Novos Ricos. Tem que falar muito sobre tráfego orgânico, sobre tráfego grátis, grátis. E também vou deixar o link do meu novo treinamento, que é um treinamento que se chama Fórmula dos Anúncios Milionários, em que eu vou deixar aqui embaixo o link também, que eu falo sobre anúncios no Facebook, anúncios no YouTube, anúncios no Google, anúncios no Instagram, de contratar a digital influência, tudo isso eu falo nesse curso, que é sobre tráfego pago, tá? Então, essa é a diferença dos dois treinamentos. Eu quero ver se eu faço mais vídeos aqui no canal falando sobre isso, falando sobre esse assunto, da diferença dos dois, explicando um pouco da diferença dos treinamentos, o que você vai aprendendo dos dois. Mas, esse é um vídeo bem rápido, só eu vou deixar os links aqui embaixo, caso você tenha interesse, porque eu vejo que muita gente que acompanha o canal me pede, ah, João Pedro, posta mais sobre tráfego pago. Então, eu vou tentar postar mais aqui no canal, é um assunto mais, um pouquinho mais complicado, mas eu vou tentar deixar o mais simples possível aqui para vocês, tá? Não deixe de se inscrever no canal, os links vão estar todos aqui embaixo, como eu falei, e não deixe de deixar um like no vídeo, para esse vídeo estar aparecendo para mais pessoas. E qualquer dúvida, pode postar aqui nos comentários que eu te respondo, todo mundo sabe aqui que eu respondo todos os comentários, então, se você tiver alguma dúvida a respeito de tráfego orgânico e tráfego pago, posta aqui nos comentários para eu ver que eu vou te ajudar, tá bom? Bom, então é isso e até o próximo vídeo. Grande abraço! Tchau! Tchau!